Casseta e Planeta com Rita Lee no video show arrebentando. E poucas vezes o Casseta e Planeta se arrumou tanto para esperar alguém como na participação de Rita Lee ontem à noite. Vocês dois obviamente estão duvidando da minha orientalidade. A babação já dava para ser sentida no camarim e só foi interrompida por nossa ofuscante presença. O único video show não está, gente. Você vira que é o video show. Mas não viemos aqui para falar da gente, né? Que se faça ouvir a mestra de todos nós. Vou dar porrada hoje no massa e no montanha. Eles vão se aver comigo hoje. Pela primeira vez uma mulher vai dar porrada nele. Na frente das câmeras podem até rolar uns catiripapos, mas no camarim é uma rasgação de seda de dar inveja ao costureiro francês. Não, eu estou no céu, são os meus dinhos, meus gurus. Eles são os meus conselhos de ética. Parecem amigos de longa data. De tão emocionados, Claudio e Bussunda não estavam nem aí que iam apanhar da rainha do rock brazuca. Bom, como é que é a RCD, Rita Lee? Isso é uma... Nossa, a Mick Jagger. Isso aí é... Mick Jagger. Mick Jagger, né? Mick Jagger. Essa é, é... Pra quem não sabe, a Rita Lee é irmã de Gêmea, de Bruce Lee. Espera aí. Eu sempre soube que todo chinês é igual. Tu não é tão igual esse teu irmão assim, não, hein? Como não sou igual? Todo chinês é igual. Enquanto os contra-regras davam os últimos toques no cenário, a diretora Rosane Svartman se assegurava de que as câmeras estavam ok para a complicada gravação envolvendo a eterna mutante. A gente vai usar vários artifícios. Um, é... Que você tá vendo aqui, a gente tem o cenário de cabeça pra cima, o cenário de cabeça pra baixo e o cenário de lado. Ali no monitor vocês podem ver já como é que vai ficar de cabeça pra baixo. Então vamos mostrar pro público poder ver e entender de uma só vez. Um efeito de edição aqui, uns dublês ali e a cena ficou perfeitinha e hilária. Oi, isso. Maneiro, hein? Muito cheiro, não precisa nem falar mais nada, hein? Eu quero entrar pra tua academia. Pô, legal, mestre Lee. Tô louco pra você me ensinar a dar essas voltinhas e cambalhotas antes de eu dar porrada.